Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui pra vocês. No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse barradinho. Ele é bem facinho de fazer e bem rapidinho também. Ele é feito de duas carreiras e o caseado, tá? Vamos começar falando do caseado, da quantidade de caseados que você precisa pra dar certinho o seu barradinho. Ó, pra você começar aqui com um quadradinho e terminar com o outro quadradinho, você precisa fazer um número múltiplos de 4 mais 3. Eu vou contar aqui junto com vocês pra você ver que não tem erro. Ó, esses mais 3 que eu falei, você já tira ele no início. Quando você começa fazendo o seu caseado aqui, você conta 1, 2, 3. Então, esses mais 3 que eu falei, você já tem aqui, ó, mais 3. A partir daqui, você vai contar de 4 em 4 até o final. Vamos lá contar aqui rapidinho pra você ver, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o finalzinho, 1, 2, 3, 4. Viu? Então, se você contar dessa forma, não tem erro. Vai dar certinho o seu barrado. E outra coisa importante também é que esse barradinho, você tem que tentar fazer o seu caseado com os quadradinhos do mesmo tamanho. Porque, senão, o seu barrado, ele vai ficar aquele babado ou, então, vai encolher. Então, veja bem, ó, que o meu, ó, eles estão todos do mesmo tamanzinho, tá vendo? Pra ele não ficar aquele babado, ó, ficar assim, retinho, maravilhoso, certo? Durante o vídeo tem várias dicas, aí, pra você que tem o ponto mais apertado, mais folgado, enfim. E qualquer dúvida que você tenha, você deixa a sua mensagem aqui ou me chama lá nas redes sociais que eu te ajudo, certo? Agora, vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 378 e pra essa linha eu uso a agulha 2. Você pode usar qualquer linha e qualquer agulha da sua preferência. O meu caseado, ele tá pronto. Ele foi feito com 3 correntinhas de separação. E aqui na parte do cantinho, ele tem 6 correntinhas. Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui no canal já tem vídeo só do caseado, tá? Vamos lá. Aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho que eu fiz. E dentro da primeira correntinha dessas 6, que é do canto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, outro ponto baixíssimo. E na próxima, mais um baixíssimo. Agora, você vem aqui dentro do espaço e faz um ponto baixíssimo também. Ó, você fica bem no cantinho aqui do pano de prato. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Essas quatro correntes é pra dar altura no barrado. Pra fazer o primeiro quadradinho, a gente precisa de seis correntes. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aí, você vai pular esse espaço aqui e aqui no próximo, tá vendo? Ó, pula esse e aqui você entra e faz um ponto baixo. Trabalha três correntes, que equivale a um ponto alto e vira o seu trabalho. Vira aqui pro avesso e vamos trabalhar nessas correntinhas. Vamos fazer seis pontos altos. O primeiro, o segundo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o último. Ó, vamos conferir. Aqui tem sete pontos altos, contando com as correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Trabalha três correntinhas, vira o seu trabalho de novo e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Você que é iniciante no crochê, deixa eu te mostrar aqui. E aqui, tá vendo esse ponto aqui, ó, esse buraquinho? As três correntinhas já é o ponto alto daqui. Então, você vem aqui, ó. Faz o primeiro ponto alto. Próximo ponto. Próximo. 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 E aqui, nas três correntinhas que eu subi, como eu falei lá no início, elas equivalem a um ponto alto. Então, você tem que colocar um ponto alto sobre elas. Pega na terceira, que é aqui na parte de cima. E faz um ponto alto. Trabalha uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Vamos fazer o próximo quadrado. Você vai pular um quadradinho e aqui no próximo, você entra e trabalha o ponto baixo. Sobe três correntes. E vira o trabalho. Vira aqui pro lado avesso. Vamos trabalhar os pontos altos sobre as correntinhas. Então, você vem aqui na primeira, faz um ponto alto. Segunda, um ponto alto. Terceira, ponto alto. Quarta, ponto alto. Quinta, ponto alto. O último ponto é aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto desse quadradinho. Então, você trabalha o ponto alto aqui em cima. E agora, confere, ó. Você tem que ter sete pontos altos aqui, contando com as correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, sobe as três correntinhas de novo, que equivale ao ponto alto. Vira o trabalho. E vamos fazer ponto alto sobre o ponto alto. Um pra cada um de base. Não esquecendo do último, que é em cima das três correntinhas. Aqui, ó. O último é aqui, na terceira correntinha. Agora, você trabalha cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vai pular um quadrado, e no próximo, você trabalha o ponto baixo. Sobe as três correntes, e vai fazer a mesma coisa que eu fiz até aqui, ó. Pra formar o quadradinho. Ó, subiu as três correntes, ponto alto sobre cada correntinha. E o último ponto alto em cima desse ponto alto aqui. Aí, sobe as três correntinhas, e volta com seus pontos altos. Trabalha cinco correntes, e prende com um ponto baixo, pulando um quadradinho. Tá? Até o final. Eu vou chegar aqui no último quadradinho, ó. E volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Vamos fazer o último pontinho pra terminar a carreira. E aqui, ó. Eu já até cortei a minha linha. Por quê? É, eu comecei a gravar aqui a carreira de acabamento, e aí, percebi que não estava gravando. Mas, acontece, né? Vamos lá. Terminou aqui o seu último quadradinho, aí, sobra dois pontinhos, ó. Dois quadradinhos. Aí, você vai fazer uma, duas laçadas na agulha. Aqui no quadradinho do canto, você não pega dentro do espaço. Você vai pegar na terceira correntinha. Bem aqui. Pra ele ficar bem retinho aqui na lateral. Entra, e vai fazer o seu ponto alto duplo, ó. Tirando de duas, em duas, até fechar. Aqui, você fecha normalmente, ó. Aí, fica assim. Fica igual ao início, ó. Que tem as quatro correntinhas, tá vendo? Ok. Terminamos aqui. Se você não quiser cortar a sua linha, não tem necessidade. O que vai acontecer é que sua última carreira vai ficar pelo avesso, tá? Então, se você não quer cortar a linha, é só você subir aqui quatro correntes. Quatro correntinhas. Mas, como eu cortei, né? Eu vou fazer aqui uma laçadinha pra prender. E vou prender a minha linha de novo. Aqui, do lado direito. Ó. Vou fazer aqui a laçada. Aí, eu venho aqui, ó. Nessas correntinhas, nessas quatro correntes que eu fiz. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Aqui, na quarta correntinha, eu vou entrar e vou prender com um ponto baixíssimo. Bem assim. Agora, eu vou subir aqui as quatro correntinhas que eu falei pra você subir ali, caso você não corte, né? Porque quando a gente vai iniciar essa carreira final, você sobe as quatro correntes. E pra terminar, é com um ponto alto duplo. No caso, eu vou fazer o ponto alto duplo sobre esse, né? Já que eu cortei a minha linha. E você, quando chegar no final, você vai fazer o ponto alto duplo nessa quarta correntinha, igual eu estou iniciando. Entendeu? Então, vamos lá. Fiz as quatro correntes. Laçada na agulha. Eu vou trabalhar um ponto alto pela metade. Assim, ó. Você entra aqui, entre as correntinhas e o ponto alto. E faz o ponto alto, só que não fecha. Tá? Laçada na agulha. Laçada, entra aqui de novo, faz o seu pontinho pela metade. Laçada, entra aqui e fecha todos juntos, que são três. Ó, aqui você tem três pontos altos. Agora sim, você vai lá e fecha todos. Trabalha uma, duas, três correntes. Laçada. Vamos fazer outro bloquinho igual. O pontinho pela metade. O pontinho pela metade, laçada, só a metade, só as duas laçadinhas primeiras que você tira. Ó. Chegou aqui nos três, você fecha todos. Faz uma, duas, três correntinhas. Laçada. Vamos fazer outro bloquinho. Pronto. Três pontos altos. Agora eu fecho todos juntos. Agora vamos passar pra esse, esse outro quadradinho. Aqui, ó. Entre as correntinhas e o ponto alto. Aí eu vou trabalhar aqui. Uma, duas, três correntinhas. Laçada, venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Os três bloquinhos de três pontos altos. Só que fechados juntos, ó. Igual eu tô te mostrando aqui. Três correntinhas de separação. Vou fazer mais um. Falta mais um. Três correntinhas. Três correntes e o último bloquinho. Deixa eu fazer esses dois pontinhos aqui bem devagar, pra você que ainda tá com dúvida nesse ponto. Ó. Fez a laçada, vamos do início. Fez as três correntinhas, laçada. Entra aqui, pega a sua linha lá atrás, levanta e tira só a primeira laçada. Laçada na agulha, entra, puxa a sua linha e tira só a primeira laçada. Mais uma vez, pega a linha, traz aqui pra frente. Agora sim, você fecha os três. Pronto. Aqui eu já tenho os três bloquinhos. Vou trabalhar uma, duas e três correntes. Venho aqui pro próximo quadradinho e vou fazer a mesma coisa. Eu vou só completar esse aqui e vou te explicar algumas coisas. Por causa do ponto, né? Porque dependendo do seu ponto, você vai precisar fazer algumas alterações. Pronto. Eu fiz aqui alguns, ó, como você tá vendo, porque aí fica mais fácil de te explicar. Veja bem, se você tem um ponto muito folgado e o seu trabalho, ele tá ficando assim, tá encolhendo, então você tem que diminuir os seus pontos. Por exemplo, aqui eu tô fazendo três correntinhas de separação, né? Entre um detalhe e outro. Você pode não fazer correntinha. Ou fazer apenas uma, ou fazer apenas duas, pro seu trabalho ficar assim, retinho. Tá vendo? Que o meu, ele nem tá aquele babado e nem tá repuxado. Aí, se o seu tá ficando repuxado, significa que o seu ponto, ele é muito apertado. Aí, você tem que fazer mais pontos. Eu estou fazendo três aqui, ó, de separação. Você pode fazer quatro. Se for necessário, você pode fazer cinco, tá? O importante é que ele fique assim, ó, retinho, pra ficar bonito. Então, agora sim, eu vou completar aqui o meu. É, e olha só a diferença também, ó. Aqui, os quadradinhos soltos, eles ficam desorganizados, tá vendo? Já quando você coloca o acabamento, ó, ele fica bem desenhadinho. Viu a diferença? Aí, quando você chegar aqui, você tem um detalhe bem aqui no topo do quadradinho. Terminou, você faz as três correntinhas, que é de separação, e um ponto alto duplo aqui, em cima desse pontinho. Ou, se você não cortou, como eu já te expliquei, você pega na quarta correntinha e faz o seu ponto alto duplo, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.